Vitor Flotone, parentes, amigos e colegas de trabalho do homem de 30 anos, morto por engano na região central da cidade, eles manifestaram na Praça Tiradentes e o Fantone Pesso e o Vitor Quiz estiveram lá. Vocês fizeram a cobertura desse manifesto lá, né Fantone? Muito bem, Nicomedes, essa manifestação pela paz, esse pedido de paz, esse grito de paz, mas um grito de esperança também de uma cidade melhor, uma cidade mais tranquila, aconteceu na Praça Tiradentes no final de semana, parentes, amigos foram abraçar a esposa do Jorge Augusto que foi executado no meio da rua, já temos aí praticamente uma semana do crime e no final de semana houve essa manifestação, um pedido de paz. Então as pessoas se concentraram no coreto da Praça Tiradentes e a Graciele, a Graciele Mota, ela mais uma vez deu uma mensagem de agradecimento às pessoas, ela aproveitou para agradecer o conforto que tem recebido para passar esse momento, não só ela, toda a família e também ela fez um pedido de paz pela cidade em função do que aconteceu, o marido dela foi assassinado, uma pessoa inocente, mas esse ano, Nicomedes, 19 pessoas já perderam a vida em crimes de homicídio em Teoflotone. Apesar de dar dor do luto já estar mais latente, eu não poderia usar outra palavra que não seja gratidão. A sensação que eu tenho é que Jesus não perdeu o controle de nada. E eu sinto grata pelas pessoas, por vocês, da imprensa, pelos amigos incríveis que estavam guardados em baús especiais para aparecer e reaparecer na hora certa. A polícia, não vou deixar de citar o Marinho, não voltei a encontrá-lo, mas eu sei o que ele me disse com o silêncio do olhar dele. É gratidão, muita gratidão e muita saudade. Eu seria hipócrita se eu falasse com vocês que hoje eu não acordei orando e falando com Deus que eu gostaria que os culpados se entregassem. Eu vou sempre bater nessa tecla. Porque viver pela fé é andar na contramão do mundo, então parece que eu estou realmente ficando louca. Mas é o meu maior desejo. E caso isso não ocorra, eu espero que Deus capacite esses policiais de tal forma, como ele fazia com o exército de Davi quando tinha que ganhar uma batalha, que a paz volte a reinar em Telflotone e que o sangue derramado do meu esposo, tão inocentemente, possa ser justificado pela nossa fé que está aqui todo mundo junto. Bom, Nicomédias, a Polícia Militar reforçou o esquema de segurança em Telflotone com mais 15 equipes, no final de semana até o helicóptero Pegasus esteve em Telflotone para dar suporte às equipes em terra. Então está sendo feito um esforço integrado das equipes, diminuição das escalas de serviço, mas muito mais do que isso, outras equipes, esse reforço de 15 equipes a mais do que o policiamento normal da cidade foi feito no final de semana, deu resultado, índice praticamente zero de ocorrências, aquele furto de motos e então outras ocorrências, mas em compensação prisão de infratores que estavam à margem da lei, pessoas que tinham mandado prisão foram cumpridos no final de semana. Então é a resposta, é o posicionamento da Polícia Militar e vamos aguardar também a ação da Polícia Civil na investigação desses últimos crimes que aconteceram em Telflotone. E vamos saber também, agora, no transcorrer dessa semana, que outras ações mais serão realizadas para garantir essa paz, essa tranquilidade em Telflotone, Nicomédias. Sim, Antônio, perfeito. E quando a força policial vai para a rua, é a presença do Estado, garantindo a ordem e, pelo menos, a cessação de segurança. É o que a Gisele acabou de cobrar a respeito de Timóteo. Dois crimes aconteceram, quem é que vai responder? Quem é que vai fazer alguma coisa? Então, quando a polícia toma o seu lugar no contexto da segurança pública, as coisas tendem a funcionar, a melhorar, né? Por isso que a gente sempre faz esse chamado. E a família, amigos e familiares aí, né, colegas, estão de parabéns pelo manifesto pacífico. A sugestão do uso do branco sempre que coloca é para dizer, né, no sentido de um manifesto de paz. Por isso, então, a gente está dando voz e vez aqui e que a justiça seja feita, né, em favor dos familiares que ficam, mais uma vez, enlutados, sempre lembrando aí, né, como foi a perda do ente querido, no caso aí, o Jorge Augusto. A gente já repercutiu bem esse assunto. Obrigado, viu, Fantônio, você e Vitor Cui, pela cobertura que deram lá. Continue e que a família saiba que a gente está do lado deles na busca da verdade sobre os fatos. Obrigado, viu, meu amigo?